Olá, bom dia, 11h30, não sei se todos já tomaram o chá, aqui está o meu. Eu pensei que hoje esta chá vou partilhar convosco e nesta atmosfera muito informal vou contar-vos uma história que aconteceu comigo na semana passada. Pode ser que hares-me depois mais histórias e eu espero que vamos manter isto como uma tradição aos sábados. A história é sobre as coincidências que parecem não só coincidências e tudo o que acontece acontece por alguma razão. Então o que aconteceu? Quem está a seguir-me no Instagram já viu que eu estava a arrumar a arrecadação. Então aquilo foi horrível. Tive muita coisa. Tirei tudo e depois só estava a pôr na arrecadação aquilo que realmente era necessário. O que não estava necessário? Eu pensei que vou dar às pessoas ou vou adotar fora. E às tantas sobrou uma cômoda, um armário muito antigo e um bloco de gavetas e mais coisas assim. Mas, por exemplo, armário é uma coisa que ou alguém vai buscar ou temos que chamar à Câmara Municipal. Então, quinta-feira, no dia seguinte, logo de manhã eu vou a Londres e quinta-feira, não sei porquê deu-me nesse dia, mas eu pensei, ah, vou já ligar para a Câmara Municipal. Liguei para a Câmara Municipal e disse, olha, tenho aqui as coisas para, como que eu posso fazer, como que vocês podem fazer a recolha disso. E eu pensei, elas vão se calhar agendar para terça, quarta, quinta. Uma hora depois, a senhora liga-me de volta e diz, ponha o móvel na via pública depois das oito. Ok, tudo bem, como que eu vou pôr isto fora? Tudo bem, elas não vão buscar, elas só vão buscar da via pública. Ok? Liguei para o meu vizinho, disse, poderia ajudar-me, por favor? Ele disse, sim. E nós nem acordamos a hora certa quando vamos fazer isso. Dissemos só que, ok, depois das seis e meia, mas podíamos fazer isto às seis e meia, às sete, às sete e meia, ou até mais perto das oito. Então, imagina a coincidência. Às sete e tal, eu e o meu vizinho começamos a tirar o móvel para fora. E quando estamos a pôr gavetas fora, estou a sentir que alguém está a olhar para mim, estou a pensar, oh meu Deus, as pessoas vão dizer agora, porquê que nós estamos aqui a pôr o lixo fora? Não, as tantas senhoras estavam a dizer, ah, isso é para deitar fora. Eu disse, sim, sim, hoje vai na Câmara Municipal buscar. Mas podemos nós ficar com isso? Eu disse, olha, se quiser, claro, mas tenho que levar hoje. Sim, queremos, queremos. Então, elas ficaram com aquela cômoda e eu disse, olha, se quiser, eu ainda tenho um armário, um bloco de gavetas, tenho lá toalhas antigas, não sei, tenho muita coisa, quero ver. E elas, sim, 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 queremos ver, queremos ver. Então, as tantas nós combinamos, claro, que nada entrou, muita coisa não entrou no carrinho deles e a senhora disse, olha, se puder ficar até amanhã, eu amanhã vou buscar. Então, imagina, realmente, no dia seguinte, elas vieram e elas ficaram com cômodo, armário, bloco de gavetas, mais toalhas, mais, depois, brinquedos que encontrei ainda estão lá. E, entretanto, quando estávamos no elevador, eu perguntei, mas porquê que vocês estavam parados aqui ao lado da nossa porta? E ele disse, ah, porque o nosso carro precisava de um arranjo, estava estragado? E eu pensei, quantas coincidências deveriam ter acontecido, ou deveriam acontecer, para tudo, ou seja, acontecer na mesma altura? E eu e o meu vizinho saímos a esta hora. O carro deles fica estragado na mesma hora e não há porta mais para cima, não há porta mais para baixo, mas mesmo, elas se estacionavam mesmo ao lado da minha porta. E, pronto, eu fiquei livre das coisas de qualquer forma, mas elas ficaram super felizes porque conseguiram ter muita coisa que elas precisavam. Então, eu depois pensei, realmente, quantas vezes alguma coisa acontece connosco, má, e o carro deles ficou estragado e eles deveriam ter parado? Então, não acontece por acaso e, não sei, Deus fechou a janela para abrir a porta, se calhar foi o caso deles. É uma história sobre coincidências, que às vezes não são nada coincidências. E, contem-me, vocês, se algumas coisas assim aconteceram convosco, que pareceu que estava mal, mas depois, às tantas, descobriram que estava bom, que estava para o melhor. Olha, bom sábado, bom fim de semana para todos e bom chá!